Salve, salve aí galera, beleza? Bom dia, estamos trazendo mais um vídeo aqui para o canal RyzeGamer para estar trazendo esse pack de reboque muito top aqui Como tem muitos opcionais para estar mostrando aí no pack, galera, eu vou direto para o vídeo aqui, tranquilo? Seguinte, a gente estava em live aí, né? Ontem, como você sabe, ali rodando com o nosso Renault Bicudo T Só que o que aconteceu? Eu fiquei sem internet, galera, porque aqui está chovendo muito, aqui na minha cidade, então deu ruim Mas hoje aí, se Deus quiser, a noite a gente está com a live aí, para a gente continuar zoeira, hein? Então vamos lá, vamos entrar aqui na loja de reboques Car aspecto de reboque do SaltGamer, tá? Os créditos vão estar na descrição aí, tranquilo E também os créditos do autor das skins, tá? Que agora eu me esqueci aqui Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui o baú, mas aqui vocês estão vendo, vai ter o baú Tem aqui a florestal, tem a granel, tem o side, tem este tanque e tem esse Mas eu vou mostrar no baú, galera, pelo seguinte, porque os opcionais são os mesmos para todos os reboques, tranquilo? E depois a gente mostra as skins aí, tá? Então vamos lá, vamos configurar aqui a personalização desse baú aqui Eles são cinco opções de chassi, tá, galera? Então, ó, tem assim, dois eixos separados Três eixos com um elevado, primeiro elevado, três eixos afastados com o primeiro elevado Quarto eixo com o primeiro direcional Quarto eixo com o primeiro e segundo elevado Vanderleia E Vanderleia com o eixo elevado, tranquilo? Aí, ó, é, pinturas, é, skins aqui no caso, né, Camilo dos Santos Presto de um dia aí, Jolivã, Ouro Verde, Patrus, Plymor, Translovato E a padrão e a metalizada, né, que vocês sabem que dá pra vocês estarem pintando o reboque Galera, esse pet de reboque tá muito top, hein, recomendo pra caramba vocês baixarem, muito show mesmo É, de opcionais aqui no caso do baú, você vai ter aqui, ó, pintável, brilhante e fosco Aqui ele tem um LED azul e um vermelho, você pode tá escolhendo aí Aí ele vai ter o teto pintável, preto e fosco também E dá pra você usar ele na carga seca ou câmera fria, né, então tem três opções aí que você pode tá colocando aqui, beleza? Aqui vai ser a luz lateral, tem laranja e branca Aqui vai ser o suporte completo Tem o suporte, sim, o step com step Aqui são as proteções laterais aí Aqui, ó, kit rodoar, tranquilo, ó Ele tem um rodoar aqui Outro E aqui outro, beleza? Aí fica a critério de vocês aí, se vocês quiserem usar ou não o rodoar Você girando aqui, ó Aqui vai ter os paralamas Tranquilo, ó Várias opções aí que você pode tá colocando Vão tá colocando preto e vermelho inteiro Se você subir um pouquinho, você vai ver aqui que vai ter a opção de você pôr lameiro, ó Olha lá, lameiro esquerdo, vermelho, preto e o branco Você levanta aqui um pouquinho e você coloca lá do outro lado, ó Top, né? Ficou show, cara! Ficou muito top esse pack de reboque, hein? A mesma coisa aqui, ó Eu tô colocando, dando opção pelo preto Mas aí você pode tá escolhendo aí, ó Você vai lá e muda lá e coloca do outro lado o lameiro, ó Aqui a mesma coisa Só que no de trás aqui, ó Você pode tá colocando lameiro inteiro, se você quiser, ó Se você escolher o de cá Vai dar a opção aqui que vai aparecer aqui, ó Tá vendo? Bem top, hein? Vou deixar isso aqui na companhia de Deus Aqui tem a proteção lateral, cromada e preta Também aqui vamos colocar a preta Fica mais top ali, eu acho Aqui nós vamos colocar uma roda aqui, né? Nós estamos usando o pack do SoulT Gamer O link vai tá na descrição aí Também, tranquilo, galera Vamos achar aqui o pneu da Godira ali pra ficar igual É esse aqui mesmo Porca, pô Vamos colocar, sei lá Esse é a preta ali, né? Pra ficar igual as outras Vamos ver aqui qual que é Essa aqui E o cuba a gente põe esse aqui Porque eu gosto mais desse Então vamos trocar esses desses aqui também Vamos colocar o padrão ali pintado Cromo ali, né? Com a ponta cromada Aí, detalhe lá Vermelho lá, o fundo do coisa, hein? Aqui você vai poder trocar as lanternas Você pode escolher o modelo de lanterna Lembrando que tem as lanternas na tampa do baú também, cara Olha que show, ó Show demais, hein? Muito top Vou tá deixando essas aqui Você pode mudar a cor também Você pode tá mudando aí Vamos deixar esse pretão aqui Ficou top Aqui tem as opções de foguinho Deixa o vermelho ali E é isso aí, galerinha Tranquilão Muito top Deixa eu ver se eu não esqueci de nada Ó Ficou até bonito, hein? Então, aqui foi o baú, né? Vamos dar um confirmar aqui Agora vamos aqui pra Florestal Não vou mostrar os opcionais Que são praticamente os mesmos Você pode estar pintando aí Você pode estar pintando ela aí, ó Qualquer que você quiser aí Beleza? Firmar ali Vamos na granel aqui, ó Criação de personalização Mesma coisa também, ó Tem os cinco chassis aí Vocês podem estar escolhendo São os mesmos, né? Como eu disse Pintável também Pintura personalizada aí E a padrão Os opcionais são praticamente os mesmos aí, ó Tá vendo? Não tem tanta diferença Mesma coisa lá Para a lama O rodoar Então vocês podem estar configurando aí Da forma que vocês acharem melhor Tem um sider também Eu vou direto aqui nas pinturas Aí, ó Muito top, hein, cara? Essa da ouro verde ficou show, hein? Olha o detalhe ali do reflexo, mano Bonito, hein, cara? Ficou legal Os opcionais também são os mesmos Como vocês estão vendo aí Aí ele tem o tanque Aí nós vamos lá nas pinturas Ipiranga Shell Texaco Padrão E metalizada Mesma coisa Aí, ó Dá para estar Colocando algumas coisas aqui atrás Aqui Tá Bem legal, hein? Aí Firmar aqui E tem esse outro tanque aqui Aí, ó Bem legal, hein? Ele tem opcionais de carga, tá, galera? Nas empresas aí É... Dá para se divertir, hein, cara? Tá top, hein? Eu ainda não tive tempo de testar nos mapas Então vocês testam aí Deixa nos comentários aí À medida que eu for testando os mapas Eu vou Tá Colocando aí na descrição Aí, beleza, galera? Então é isso aí Espero que vocês curtam Tá ligado? Tá aí, ó Eu coloquei aqui Essa da Translovato Aqui Pra vocês repararem Ela tem a fitinha de LED ali, ó Em cima ali Bem top E é isso aí, hein? Espero que vocês tenham curtido Rise Gamer Valeu Tamo junto Fui! We're coming back to you 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 We're coming back to you